Fala galera, beleza? Eu me chamo Gabriel, sou estudante de jornalismo aqui da Unifor e está começando mais um Campus em Foco. Então, acho que você já sabe, né? Vem comigo! Para começar a nossa programação, a Unifor lança a nova edição do programa Superborsos Filantrópicos. Mas a novidade da vez é que os graduandos estão entre os beneficiados das bolsas de 50% e 100%. O programa contempla cursos de graduação presencial e à distância. O candidato interessado em participar do processo seletivo deverá realizar o preenchimento eletrônico da ficha socioeconômica disponível a partir de 22 de maio no link que está aparecendo aí na tela. No dia 24 de maio, o curso de design da Unifor promove a segunda edição do evento Zona Day. A iniciativa busca conectar os acadêmicos ao mercado de design aqui de Fortaleza. Aberto ao público, o evento começa a partir das 14 horas e contará com palestras e workshops com temas essenciais para o portfólio da comunidade acadêmica e do público externo. A ocasião também contará com a palestra sobre como realizar a divulgação de criação na mídia e, além disso, terá certificado de participação. O Campus em Foco vai chegando ao fim. Mas não se esqueça que essas e outras notícias você pode acessar no nosso site www.unifor.br. E não se esqueça de seguir a Unifor nas suas redes sociais. No Facebook, LinkedIn e Twitter é arrobauniforoficial. Já no Instagram, TikTok e YouTube é arrobauniforcomunica. Fiquem agora com uma entrevista muito especial. Fiquem agora com uma entrevista muito especial.